Sociedade Civil recomenda para o Governo da CIA cria um sistema nebediaco, modo que implementa a descentralização, não devem evitar o nepotismo e a corrupção. Diretor-executivo da lei no Bahia Marroto, Christopher Henry-Samsung, aprecia o programa Governo da CIA, que implementa o programa de descentralização no poder local, no povo e o centro de desenvolvimento. Christopher Henry explica, Programa de descentralização considerado o benefício direto ao desenvolvimento do povo e a base, mas o governo precisa radiar o sistema nebediaco, onde evita partidarizar recursos humanos. O governo não é comprometido, o governo tem que lutar sobre a corrupção, e o programa não é. Então, o governo não é descentralização, não é implementação, e pode ser capaz de implementar a descentralização. E o problema é que a gente não tem experiência, mas a gente não tem experiência, mas a gente não tem experiência, mas a gente não tem problema. Mas a gente não tem vontade política, a gente promove, a gente participa, a gente concorda com o programa. Enquanto o oficial programa monitorização, a gente garante o direito do povo não tem acesso ao desenvolvimento do setor roto. O governo tem que implementar o programa de centralização municipal no desenvolvimento do povo. A política de centralização é a política de nevea-media, a política de estado criada. E o desenvolvimento de centralização é a capital. E o governo tem que aloca o desenvolvimento do setor produtivo. Então, a gente tem que começar a organizar a comunidade do barco, mas a gente sente o desenvolvimento. Mas que desenvolvimento, a gente sente, mas a gente precisa melhorar a dieta. E aí, a gente tem a organização, a gente tem que controlar bem o povo. A gente tem que controlar, por exemplo, a gente tem que ter controle, mas a gente tem que ter a organização. A gente não tem orçamento, mas a gente tem que executar o dia. Antes, o primeiro-ministro, Caírala Xanara Guzmão, apela para o membro do governo da CIA. A gente implementa o programa de descentralização durante o TINAM Lima e o mandato. É Jekyll Freitas, Lucas da Costa para a RTTL. A gente tem informações factuais não atuais. Se inscreva-se no canal RTTL e deixe o botão de notificação. O comentário não faz tudo para a mídia social Ciracelic.